Menos de 24 horas, mais outro homicídio aqui na cidade da Piraca. E este foi aqui na rua Boronel Vicente Ramos, bairro Cassimers II, na noite desta quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. A situação é de que a vítima estava vivendo com os amigos aqui. E se aproximou um veículo de cor preta. E um dos ocupantes se aproximou da vítima, efetuando vários disparos. E foragiu o local. Quando acionaram o SAMU, a situação chegou, a vítima se encontrava em óbito. E deficiado como José Roberto. A vítima aqui no local, aguardando a chegada do IC e do ML para os procedimentos.